Fala galera, bom dia, tudo bem? Bom dia! Nós aqui, eu e a Clara, viemos fazer aqui em Anápolis, Goiás, um curso de agrofloresta, dentro da parte da agroecologia, dentro da parte de permacultura. Traz essa menina para conhecer esse mundo da produção rural. Por quê? Porque a gente pretende, no ano que vem, nossa expedição Família Nômede pelo Brasil, conhecer algumas fazendas que envolvam projetos sustentáveis, permacultura, agroecologia, produção de orgânicos. E aí nós conhecemos pela internet o Lucas, daqui a pouco eu vou mostrar o Lucas, e vai dar um curso prático nessa área de sustentabilidade. E é isso, agora eu vou aprender a colocar a mão na terra. Que tem uma visão holística. Bom, o projeto do Lucas chama Resíduo Celeste, está no Instagram. Falar a nota dele aqui, falando do Lucas, do Resíduo Celeste, está aqui. Fala galera! Vai dar o curso pra gente hoje, como é que vai ser, Lucas? Hoje a gente vai desenvolver aí uma agrofloresta, aqui na Chácara Beja Flor, e vamos estar plantando muito alimento orgânico, muito alimento agroecológico e restaurando o ecossistema. Como a gente plantou, há pouco tempo atrás, no meu tempo de desenvolver... Bom, pra quem não conhece esse sistema chamado de agrofloresta, é um sistema agroecológico, ou seja, uma alternativa produtiva. É um sistema sustentável, trabalha com a sustentabilidade, ou seja, você produzir, usar os recursos da natureza, mantendo-os equilibrados, não só a nossa geração atual, mas as gerações futuras, né? E aí a agrofloresta tenta reflorestar as áreas, recuperar áreas degradadas, tanto pro solo ter permeabilidade, quanto pro solo ter mais capacidade de produtividade, de fertilidade, né? E aí o Lucas dá esse curso, ele mora em Manaus, mas ele tá passando um tempo aqui em Anápolis, que ele é de Anápolis, aqui em Goiás, e nós vamos começar com essa parte agora de descompactar o solo, porque muitas vezes atividades agrícolas chamadas de convencionais, pelo uso de trator, por exemplo, acaba... uau, o próprio desmatamento gera uma compactação do solo. Então nós vamos trabalhar aqui na parte da descompactação. Olha quem já começou a trabalhar, pira aqui, ó, vamos ver. Essa cena aqui é rara, hein? É um machado nosso. Olha ali. Olha quem tá dando a trabalhada aí, ó. Você também vai, viu, bonito? Eu vou, filho, tá aqui no... no carro da enxada, ó. Família, nome é trabalho, filho. Nome aqui é trabalho. É. Eu faço essa entrada no solo, então eu faço ela entrar mesmo, porque aqui tá entrando um pouco. Como é que tá a experiência aí? Tá boa. Mostra a mãozinha, o que que deu no dedo? Tá um closezinho no dedinho da criatura. A boia. Estourou já. Tadinha. Bom, tá na preparação do solo agora. Então o Lucas tá explicando assim, então vamos aplicar pra cada metro quadrado, esterco, tem uma proporção, o boro, o pó de rocha, é, no caso do boro, é o borax, né, que é mineral, que não trabalha com aditivos sintéticos, por exemplo, né, que esses químicos prejudicam o solo e a vida no solo. Então vamos aplicar aquilo agora, depois revolver, já preparar o solo pra depois fazer o plantio. Qual que é a função disso aí, Lucas? Todos esses têm uma importância no metabolismo da planta, todas essas fontes de nutrientes, né? Então a gente faz essa adubação rica no inicial, porque a gente só vai fazê-la uma vez, só no momento do plantio mesmo. Depois a gente vai sempre cobrir com matéria orgânica, porque a matéria orgânica vai fazer essa função de manter os nutrientes no solo. Bom, preparando então o solo aqui, com os insumos naturais, pra dar mais fertilidade e produtividade pro solo, né? Com cuidado do facão, acaba com a ilusão, o que é bom, é o que produz demais, confiar na natureza sem mancha, só beleza com veneno e outras coisas mais. Nossa, calorão que Deus dá, viu? Almoçamos, batemos o rangão, recompomos as forças, tiramos a sonequinha, agora estamos fazendo aqui as linhas de plantio da nossa área de agrofloresta, né? Vamos dar um close, como é que tá ficando aqui. O Dr. Lucas agora fez uma linha. Olha, Lucas. Logo mais vamos cobrir com cobertura vegetal, né? Pra formar. Bom, toda essa área que a gente tá mostrando aqui, vai ser uma área do nosso sistema agroflorestal, né? Tá ficando muito bom. Catadeira de folha aí, ó. Que vai ser a forragem, né? Vou pegar as folhas agora pra fazer a forragem lá do nosso, nossa área de plantio agroflorestal. Aí vocês perguntam, por que tudo isso, né? Por que aprender essas técnicas de agroecologia, permacultura? Porque a gente quer, pelo menos eu acredito muito, num planeta mais sustentável, né? A gente tem que, no meu julgamento, produzir nossos alimentos, usar a natureza da maneira mais equilibrada possível, né? Então a gente corta essas raízes pra que outras raízes venham de baixo. É isso aí, ó. Tá mais ou menos na altura que eu quero, né? Então eu venho aqui, eu vou cobrir de solo e eu faço só isso aqui, ó. Nossa, bom que quando o tamanho não estraga, eu tô falando assim, né? Tamo encerrando por hoje. Hoje foi inchada, cara. Hoje foi pesada, inchada, fura o buraco e bota... Foi muito bom. Serra a pilhagem. Aí fizemos um lanchinho aqui, topzera. Vamos dormir, amanhã a cena continua. Sim, bem mais leve. Até amanhã.